E aí galera, tamo de volta aí com a parte especial aí, ó, parte 2 aí de 2 mil inscritos, tá ligado? E é isso aí galera, é esse vídeo aí, dessa vez a gente quis fazer aí sobre as lembranças aí Achei os vídeos antigos aí, que não foi postado ainda no canal, tá ligado? Aí resolvi compartilhar com vocês aí, entendeu? Os vídeozinhos antigos aí da hora aí Eu creio que vocês vão gostar, os rolezinhos de moto, grande, que a gente pegou pra testar Dá uns rolezinhos, ó, muito bom, né cara? Que da hora, cara, que da hora demais, mano Experiência com os motão aí, um dia nós chega lá, galera Um dia vocês vão chegar também, fé em Deus aí, entendeu? E é isso aí, não esquece, deixa o like aí, comenta, se inscreve no canal quem não é inscrito E tamo junto E aí 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 Aqui o bagulho é louco Aí pula aí pra nós ver Ah porra Abaixo de chuva, filho Aqui a nós é ruim Salve, salve Vai Fio do caralho Os caras é ruim Vou lá em cima, pá Sonzinho na bagaceira Oh, tô falando Oh, vou pular também Eita porra Eita porra E aí, Menor? É, agora dá pra brincar, né? Vamos escolher aí, qual que vai brincar um pouquinho? Tem que começar de 100, né? Não, vamos começar de 150. Ah, não, não gostei. Não gostou, não? Deixa eu ver o bolo dela, pode ver? Não. Vamos ver essa aqui? Essa tem que ser mestre. Essa aqui eu já não gostei. Essa tem que ser mestre, ó, sai daqui. Não, não gostei, não. Não gostei, não. Vamos ver. Meu Deus, quase não. Ó, é brabo, hein? Olha, colou o ponteiro, hein? É. Bem louco o bagulho. E essa aqui? Um de 300 agora. Ih! Essa só vai no sensor aqui, ó. Ah, que burro, cara! Tem que levantar ela. Tira o pezinho. Que burro! Ó, já mudou, ó. Tem praquinha de barulho, ó. É? É. Hum. Legal. É. É. Vamos na menorzinha aqui. Olha essa aqui. Será que liga? Ih, não tem partida. Ai, que merda, cara. Esqueci. Que bosta. Tem que virar a chave. Burro! Ó, ligou de primeira, rapaz! Que legal, cara! Mas cadê aqueles acabamentos barulhentos? Ah, tem momento aqui. Isso é da hora, cara! Gostei! Não gostei, não. É, muito bom. Não gostei, não. Cê é louco, cachorreiro. Motoboy terminou o turno. Cê é louco, filho. Olha. Como é que tá? Abra a viseira aí. Nossa! Fecha essa panela. Olha só! Ih, a era. Vai, vai! Continua, filho! Tô com a motinha aqui. Titãzinha. A nova motoquinha. E o Vitão vai vir fazer a loucura, ó. Diz que vai pular aqui. Eu não tenho coragem, não. A loucura do cara. Vamos ver. Louco! Tirou até o baú, rapaz. Coisar. Muito louco. É. Robusta, né? Robusta, né? Não, não. Olha muita viseira ali, ó. Agora, agora, ó. Ah! Papizinho ali final. É. Tem esse vazio. Tem que colocar um escapamentão aí. Olha o pé como é que fica a pontinha. Na nada. Vai demais. Pegou... Tentou acertar o ovo em mim. Olha lá as cascas de ovo lá. Olha o modelo. É. Mostra o vídeo pra ele aí. Eu vi? Eu vi? Ele viu, né? Pegou o FB assim em mim, ó. Ah! Eu vou matar você! O menorzinho tentando andar na moto. Olha lá. Fazer 600 agora. Vambora. É só nave. Vamos bater naquela selfie, já? Oxi. Olha o barulho disso, velho. 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 É doer menor. Olha o tamanhozinho do outro também. Parou. Eu quero ver. Vai lá, menor. Olha o pé. Vamos tentar, né? Vamos tentar, vai, vai. Mano. Esse negócio vai dar ruim, velho. Vai. 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 Olha o tamanho do moleque tentando andar de... De 250. De... De... De Lander. Acelera essa porra, carai. Pera aí, viado. Cuidado. Olha o doidão. Vai. 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 Quero ver parar agora, velho. Cê é muito. Cê é muito. Eita, filho. Não é agora. Cê é... Tchau. Eita, pai. Eita, pê球. Eita, eu te estou aqui. Música Gostaram? Muito bom né? Da hora moleque Parte 3 tá chegando aí hein Já tá meditando aí, vamos agilizar E aí já vai vir junto aí ó Os mando salvo, entendeu? Vou colocar o mando salvo na parte 3 aí pra vocês Demorou? Deixa o like aí, não esquece, tamo junto Tchau 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 Tchau